E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu tira aqui pra vocês o especial 60 mil inscritos com os aliens natalinos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, antes de começar o vídeo eu quero falar aqui pra vocês, né, desejar boas festas, né, que é a época que nós estamos, é uma época muito feliz, muito alegre, cheia de união, paz, amor, caridade, porque é isso que o nosso Deus quer, né? Você que acredita em Deus, você sabe, né, que o objetivo de Deus é trazer pra nós a maior alegria, né, que a gente sinta felicidade, prazer de viver. Por isso que ele mandou Jesus Cristo pra terra, né, pra ele ser o nosso salvador, que a gente vai lá e vai pelo caminho certo, né, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né galera? Então, vamos ficar na paz de Jesus Cristo e seguir os caminhos dele pra que no final dê tudo certo. Mesmo a gente tendo nesse período aí, né, eu não posso falar o nome do maldito, porque senão o YouTube comeu o cura aqui, né, mas vocês entendem, né? Mesmo a gente tendo mascarado, que não falta um sorriso no rosto, mesmo que não dê pra ver mais por dentro, a gente tem ainda esse sentimento aí, essa sensação de ter uma felicidade e ter uma esperança que o futuro vai ser melhor, beleza? Então, boa sorte pra vocês e vamos para os aliens. Então, vamos lá, galera, o Thomas Perkins é um diretor muito da hora, ele é um diretor de Aces e Band 10 no clássico, né, ele não participou das outras séries, mas mesmo assim ele mandou a braba, porque diferente do Derek J. White, que, cara, o homem, ele falou lá, não, vou fazer o visual do Ventrilowski, né? Aí demorou cota, demorou muito, 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 cobrou 4 mil e saiu isso aqui, o Ventrilowski. Misericórdia! Cara, o alien que muita gente tava botando hype, eu tava botando hype, aí saiu isso aqui, entendeu? E ele cobra desse tanto e ainda demora mil anos pra fazer, meu Deus, cara. Aí, entendeu, em comparação, o Thomas Perkins chegou lá hoje, tá ligado? Hoje, fez aí os aliens natalinos, que graça, só pra gente mesmo, só pra ficar feliz aí, pra ter novos aliens aí, né, representando o dia de hoje. Tanto é doido, o Thomas Perkins é um diretor muito da hora mesmo. E mesmo esses aliens, eles não sendo canon, né, eles são aliens not canon, tanto o Cringel quanto o Jack, eles são aliens not canon, a gente pode considerar, né, fazer um hat canon na nossa cabeça, de que eles poderiam ser aliens do Ben 10.000. O que faz sentido, porque o Ben 10.000 tem muitos aliens que não foram mostrados, e esses daí poderiam ser, tá ligado? Então, vamos falar aqui sobre os poderes deles, né? Falando aí, primeiramente, do Cringel, que, cara, é o alien Papai Noel, entendeu? Porque, em Ben 10, é assim, os aliens são todos, tipo assim, negócio de lenda, por exemplo, lobisomem, além do lobisomem, em Ben 10, tem a espécie, os lobo-an, tá ligado? Aí, a múmia, do mesmo jeito, o Steppe con fan, o Frankenstein, tem a espécie, transiliano, entendeu? Todas as lendas, esses monstros aí, mitologia e tal, em Ben 10, eles são aliens, entendeu? Então, vai que o Papai Noel, que também é uma lenda, né, ele pode ser um alien em Ben 10. A gente poderia considerar que o Cringel seria o Papai Noel aí de Ben 10, só que sendo um alien. Mas, vamos lá, vamos falar dos poderes deles, né? O título é como se fosse um título pra ele, né? Cringel the Summoner. Ele pode sumonar aí a energia homúncula, né? Estilo aí, Fumato Alchemist, de elfos, entendeu? Ele tem poder de gelo, só que não são poderes de gelo, tipo, do Friagem, do Gonato, entendeu? Não são poderes de gelo genérico, são poderes de gelo de manifestar ali uma energia e tal dos elfos, tá ligado? Tem um negócio todo a ver aí com o Papai Noel, então é muito da hora. Assim, não diz se ele pode manipular essa energia, mas se pudesse, imagina aí, se ele pudesse transformar essa energia pra serem reinas, entendeu? Reinas criogênicas, essas coisas assim, isso é muito da hora, tá ligado? O Thomas Peck realmente, ele manja aí de 10, tipo, ele não manja tanto de Ben 10, tá ligado? Ele só manja mesmo do clássico. Ele tem um conhecimento ali do clássico, claro que ele foi a série que ele trabalhou. Mas ele não manja mais, por exemplo, o Derek J. White, né? O Derek J. White é um diretor de Omnivest, então ele manja mais das outras séries, né? Mas o Thomas Peck, ele manja mesmo, tá de parabéns aí em relação a 10, porque o cara faz um visual top demais. E o outro aí é o Jack, né? Jack the Freezy. Que ele também é um alien criogênico, né? Ele também tem poderes de gelo, só que o gelo dele não é um gelo simples também. Por causa que ele pode congelar o tempo, galera, o tempo, tá ligado? O maluco é brabo. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Muito obrigado! Então, o tempo aqui não é que nem um contratempo, não. Contratempo, ele usa poderes temporais. Agora, o Jack, não. Ele usa o próprio gelo pra congelar o tempo e fazer as peripécias, as traquinagens dele, o que ele quiser, entendeu? E a gente pode até considerar que ele poderia ser uma subespécie do diabreto, porque ele parece muito, né? Se a gente quiser, a gente pode considerar, tá ligado? A gente tá aberto pra isso. Considera ele uma subespécie de diabreto, porque é o diabreto de gelo, entendeu? Nós somos irmãos. Tá muito bonito, muito massa, os dois. E é até engraçado que, tipo, o Jack seria mais poderoso que o Cringel, né? Já que ele tem poder de parar o tempo com o gelo dele. E aí é muito irônico, por causa que, na lógica, o Papai Noel deveria ser mais forte do que o Elf, né? Mas não, aqui é o contrário. O Elf é mais forte que o Papai Noel. Mas agora vamos para outros ares, né? Que não são nem do Thomas Peck, nem do Derek, mas é do artista aí, o Art Man, né? Dá os créditos aí pro cara que ele caprichou também. Vamos lá ver os ares natalinos dele. Começando pelo Ginger Man. O Ginger Man, ele é a amostra DNA Domitrix de um Breedhead do planeta Ginger. Com poderes e habilidades, ele pode atirar projetos de cana de açúcar, né? Ele é baseado aí naquele biscoito lá que vocês conhecem. Quem assiste o Trek conhece bem, né? Esse biscoito. E o corpo dele é indestrutível. Ele é uma mistura de tadenita muito cabulosa dele. Ele também é muito ágil e rápido. O próximo alien aqui é o Curse Gift. É a amostra DNA Domitrix de um Kuzluk do planeta Maldácia. Bom, com poderes e habilidades, ele funciona como se fosse uma caixa de Pandora. Não tem? A caixa de Pandora aqui é uma caixa que tá lá os piores seres, né? Todo mal tá lá guardado naquela caixa. Bom, eu acredito que ele seja baseado nisso aí. Por causa que quando desembruha a caixa, quando abre a caixa, aí saem espíritos letais lá, tá ligado? Saem de lá. Ele também possui garras retráteis poderosas, né? É tipo o Rat, só que as deles são maiores e ele também tem uma força sobre-humana. Então o bicho é cabulosão mesmo. Mas o que eu achei mais da hora de todos esses aliens aqui que foram feitos pelo Artman é o próximo alien que eu vou mostrar aqui, que é o Canomix. O Canomix, ele é a amostra DNA do Omnitrix de um Mixetai do planeta Min-Rant-Denon. Com poderes e habilidades, o Canomix atira bolas mestiças, né? No qual ele tem... Dá pra ver aí na imagem, né? Que ele tem tanto bola vermelha quanto bola branca. Aí cada um tem seu efeito diferente. As vermelhas, elas contêm componentes de lava e de metano. Já a branca, ela contém nitrogênio, entendeu? Aí cada um, quando disparar, fica com um efeito diferente. E ele também pode voar e ter uma super força. Cara, esse daí seria um dos aliens que eu considero um alien OP, entendeu? Tipo, a gente pegar aqui, se o Omniverse, vamos supor, o Omniverse tivesse um especial de Natal, tá ligado? Aí, esse aí seria o alien natalino mais OP dos três, entendeu? Mesmo que ele só aparecessem uma vez, eu acho que já valeria a pena todos os três aparecerem, né? Mas o Canomix aí foi o que mais me marcou mesmo. Comenta aí qual dos três aliens de Natal aí feito pelo Artman vocês mais gostaram. E também comenta aí dos aliens revelados aí pelo Thomas Pax, né? Que ele fez aí, comenta aí qual dos dois você mais gostou. Eu gostei mais do Cringent mesmo, entendeu? Por causa que eu achei da hora esse negócio do Zumunculo, da energia dos elfos. Eu achei mais da hora, tá ligado? Mas o Jack também, tu é doido, esse negócio de congelar o tempo eu achei sensacional, tá ligado? Muito criativo isso aí. E é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Boas festas, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! O que eu quero de Natal é só o quatro braços! Bem, acho que não é tão fácil de se conseguir.